Quem me vê com esse sorriso Nem imagina o que já chorei antes Por alguém que era caco de vidro Disfarçado de diamante E cortou meu coração Sem anestesia Esse coração Que na palma da sua mão cabia Pensei mais em mim Decidi não sofrer Mesmo te amando Escolhi perder Que na vida nada É melhor que o tempo Pra me jogar na cara Que você foi livramento Iê, iê, iê Pensei mais em mim Decidi não sofrer Mesmo te amando Escolhi perder Que na vida nada É melhor que o tempo Pra me jogar na cara Que você foi livramento Quem me vê com esse sorriso Não imagina o que já chorei antes Por alguém que era caco de vidro Disfarçado de diamante E cortou meu coração Sem anestesia Esse coração Que na palma da sua mão cabia Iê, 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 iê Pensei mais em mim Decidi não sofrer Mesmo te amando Escolhi perder Que na vida nada É melhor que o tempo Pra me jogar na cara Que você foi livramento Iê, iê, iê Pensei mais em mim Decidi não sofrer Mesmo te amando Escolhi perder Que na vida nada É melhor que o tempo Pra me jogar na cara Que você foi livramento